Minha casa será uma casa de bênçãos Minha casa será um pedaço do céu Estão reunidos adoradores Que só exaltam o Deus verdadeiro Minha casa será uma reconhecida Um lugar de milagres e oração Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo habita Onde a prosperidade, amor e vida Faça do meu lar, Senhor Um lugar de harmonia Faça do meu coração Sua casa todo dia Esteja a vontade da vida E nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem Ti Minha casa será um pedaço do céu 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 Onde Jesus tem prazer em ficar Onde o Espírito Santo habita Onde há prosperidade, amor e vida Faça do meu lar, Senhor Lugar de harmonia Faça do meu coração Sua casa todo dia Espeço a vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebe Nunca mais saberá viver sem ti Faça do meu lar, Senhor Lugar de harmonia Faça do meu coração Sua casa todo dia Esteja a vontade pra ficar E nunca mais partir Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem ti Pois a casa que um dia te recebeu Nunca mais saberá viver sem ti Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha gostado Eu espero que você tenha gostado Amém.